Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Pernambuco. Um dos compromissos da presidenta é a inauguração do navio petroleiro Zumbi dos Palmares. A cerimônia será no porto de Suape em Ipojuca. Lá está a repórter Priscila Machado. Bom dia, Priscila. Bom dia, Lúcia. Daqui a pouco, com esse sino, a presidenta Dilma Rousseff vai avisar que o navio pode ser lançado ao mar e iniciar operações em direção à bacia de Campos. A embarcação tem 274 metros de comprimento e capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo bruto. Isso representa metade da produção diária brasileira. O nome da embarcação é Zumbi dos Palmares, uma homenagem ao líder da resistência à escravidão. Esta é a quinta embarcação entregue à Transpetro, a empresa de transportes da Petrobras, num prazo de um ano e meio, e faz parte do programa de modernização e expansão da frota. Esse programa prevê que sejam entregues 49 embarcações como esta. Esse programa vai modernizar e expandir essa frota, vai permitir o ressurgimento da indústria naval brasileira. O investimento total é de mais de 10 bilhões de reais. Antes desse programa, o Brasil ficou 14 anos sem entregar embarcações como esta à Petrobras. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse programa de modernização e expansão da frota. O navio petroleiro Zumbi dos Palmares tem 274 metros de comprimento, que equivalem a cerca de três campos de futebol e 51 metros de altura, como a de um prédio de 18 andares. O navio tem capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo, quase metade da produção diária do país. É o segundo construído no estaleiro Atlântico Sul, no porto de Suape, região metropolitana de Recife. O ressurgimento da indústria naval brasileira deve-se ao programa de modernização e expansão da frota, que permitiu a abertura e a modernização de estaleiros. Zumbi dos Palmares é a quinta embarcação do programa a entrar em operação. Segundo dados da Transpetro, o setor emprega atualmente 54 mil pessoas. E além da inauguração do navio petroleiro Zumbi dos Palmares em Ipojuca, a presidenta Dilma Rousseff vai participar hoje da inauguração da Arena Pernambuco, na região metropolitana de Recife. O estádio vai sediar jogos da Copa das Confederações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto